Oi, olá! Hoje é dia 4 de abril de 2015 e a gente veio fazer um kanami! Yeee! E nossa, tá muito lindo! Ano passado a gente veio aqui e é um sakura milenar, eu acho que eu já mostrei pra vocês umas duas, três vezes É um sakura de não sei quantos mil anos e chama Jindai Sakura, fica no estado de Amanashi E é super lindo e tá assim, tá muito lindo e eu tô muito feliz que a gente conseguiu ver A previsão pra hoje era de chuva, mas o tempo abriu assim, mudou um pouco e a gente vai poder ver o sakura aí e eu vou mostrar pra vocês E eu tô muito, muito feliz Esse aqui é o sakura milenar, olha como que ele é Super lindo, né? E olha como que tá! Que lindo! E assim, tem várias barraquinhas, ó Várias barraquinhas Tem muita gente E tem Suissem lá no meio Lindo! O Renato tá aqui, ele tá tirando foto Oi! Olá! Olha que lindo! Tá muito lindo E as pessoas ali, ó, as pessoas almoçando, comendo É diversão delas, as senhorinhas Muito lindo Muito lindo Eu tô muito feliz Que lindo! Agora eu vou tirar fotinho E ver tudo por aqui Gente, o sakura é realmente muito lindo, muito mágico, né? Olha que lindo Esses daí são Suissem Olha aquele sakura ali no fundo, que lindo Nossa, tá muito lindo Tem uma barraquinha bem fofinha, olha, de comidinha Parece a vitamina, sei lá, sabe? Muito fofinha, né? Olha que lindo Ai, não sei Hoje tá parecendo o Japão, né? Essa cena aqui É que eu não acho que parece o Japão Pareça muito o Japão Assim, eu esqueço que eu moro no Japão Mas... Essas lanterninhas e esse monte de japonês Ai, ai Olha ali os salgadinhos típicos do Japão São bolinhos, docinhos, assim Tem arroz Oi,こんにちは 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 Oi, Oi Oi O que é isso? O, é o Yaki Ah, o que é? Nozawana? Nozawana Ah, então é isso É um peixe. É um peixe. É uma peça. Chama Oyaki. E dentro tem nozawana. E esse daqui é arrozawana. Será que vai estar aqui comigo? Não sei. Ali tem takoyaki. Esse aqui. Yakisoba. Olha. Olha os peixes. Oi. Tem muita comida aqui. Covete. Udon. Tem geleinha. Que lindo esse sakura aqui. Ele é todo caído. Não sei se é Shidare. Mas é tão lindo. Olha. Diferente. Né? Lindo. Olha aqui. Aqui é bem famoso esse lugar. Uau. Que lindo. A Nami e a Sora vieram. Elas estão no carro. Depois a gente vai trazer elas pra ver também. A gente veio primeiro. Depois a gente vai trazê-las pra passear. A gente põe o carro num estacionamento bem pertinho. Ai que lindo. Olha lá quem tá vindo. Olha lá. A Renan foi buscar na minha sora pra gente tirar foto delas no sakura. Kawaii Subiru. Olha que bonitinho. Nhoj. Nhoj. Nhoj, amor. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Vão tirar foto? Você quer tirar foto? Hein? Tô feliz. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. E olha que gracinha. São vidrinhos assim. De pendurar muito fundo. Olha que lindo. Muito bonitinho. Olha. Nossa, eu amei. Olha. 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 Muito bonitinho. Olha esse buquezinho. Que lindo. Tá muito lindo. Tchau. Muito bonito. Muito bom! Muito lindo! Muito lindo! É ali que eu fiz! Eu fiz a minha vida. É muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Não tem nada! Não tem nada! Eu estou com medo! Eu estou com medo! É muito bom! Sim! Obrigado! Obrigado! Música